E aí galera, fé e foco, graça e paz, eu tô aqui pra falar sobre o seguinte tema com vocês hoje Uma noite mais com as rãs E antes do capítulo 8 você vai acompanhar que tá acontecendo algumas pragas Deus tá libertando o povo dele de Israel, tá tirando do Egito E tá usando seu servo Moisés, seu amigo Moisés pra isso E Moisés tá conversando, debatendo com o faraó E na conversa deles Moisés falou assim Você quer então que as rãs sejam tiradas daí? Liberta o povo E ele fala, tudo bem, pode tirar as rãs E ele falou assim, quer que eu tire agora? Moisés fala pra ele em Êxodo 8 E o faraó falou assim, tire amanhã Cara, quando eu li aquilo em Êxodo, eu falei assim, o quê? Faraó tava sofrendo com as rãs em todo lugar E ele diz pra Moisés, tira elas amanhã Na hora eu falei, o que que é isso Deus? Isso aí é conformismo com os pecados, com as angústias, com as tristezas Que você tem levado de estimação dentro de você Lucas É isso que o faraó tava, o faraó ficou mais um dia Dizendo que era bom demais e queria viver com aquela imundícia Com aquela rã ao redor dele É isso que nós fazemos muitas vezes em cultos Em reuniões, de oração, em palavras Quando vamos conversar com alguém que vai trazer uma palavra de vida pra nós Quando assistimos um vídeo como esse Muitas vezes, várias vezes, eu chegava num culto Ciente de que minha vida não ia mudar Fala assim, não, eu tô aqui O pastor fazia até o apelo no final E eu falava, olha, não vai nem adiantar eu ir na frente Porque eu não quero mudança Eu vou lá, eu sei que eu preciso mudar, mas não quero mudar Era isso que aconteceu com o faraó Ele sabia que não dava mais com as rãs Mas mesmo assim ele falou Amanhã tira, vai pra depois Deixa que amanhã eu resolvo isso aí Sabe, se você tá nesse estilo de vida Tem coisas que tem que acabar Pecados de estimação Que você tem que carregar há tanto tempo Eu venho através desse vídeo dizer Para de dormir com as rãs Não espere pra amanhã Você eliminar essas rãs da sua vida Deus pode acabar com elas hoje e agora Deus quer você A palavra de Deus diz que o pecado Faz separação de você e de Deus Sabe de uma coisa? A gente tem que ser como cego Bartimeu A gente não aguentar mais ser cego A Bíblia diz que Deus estava Jesus estava andando Com uma numerosa multidão E havia um cego que clamava Tem misericórdia de mim No tom mais alto A primeira coisa que nós temos que ter É entender que nós somos doentes E que temos carregado isso há muito tempo A nossa cegueira A nossa dificuldade há muito tempo A nossa doença Mas entender que hoje Jesus Através desse vídeo Ele tá passando aqui Ele tá falando com você Hoje grite o nome dele Grite a tua doença Grite qual é a tua rã Grite qual é a tua dificuldade De deixar os pés da cruz Porque foi pelas Nossas transgressões Que ele foi moído E o castigo Que foi sobre ele Hoje nos traz paz Se você tem vivido Uma vida de aflição Uma vida de pecado e estimação Eu quero dizer que existe um Cristo Que você pode colocar na cruz E ele arranca isso do teu coração O desejo como possível Por masturbação Por sexo O que for Eu não sei qual é o teu pecado Se é adultério Se é lascivia Se é avareza Eu não sei Mas deixa os pés da cruz Porque ele pode arrancar Isso da tua vida hoje Assim como o cego Bartimeu Reconheça a tua cegueira A tua dificuldade Grite pra que a tua história Seja mudada hoje Bartimeu gritava Mesmo Jesus acompanhado De numerosa multidão Mais de 5, 6 mil pessoas Seguindo Bartimeu gritou E ele mesmo sendo cego Não sabendo onde Jesus estava Ele gritou tanto Que ele sabia Que ele talvez nunca mais Tivesse oportunidade como aquela Ele não sabia da manhã dele E Jesus ouviu Eu quero dizer que Jesus te ouve Mesmo que pareça que tem muita gente Na tua frente Jesus te ouve Quando você reconhece Que tem uma doença Ele chega a dizer aos fariseus Eu vim para os que estão doentes Reconheça a tua rã E não durma mais uma noite com elas Que Deus te abençoe Acompanhe a gente aqui embaixo Dá um like Compartilha esse vídeo E nós estamos juntos Fique na próxima